Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar de truques que a gente usa na hora da relação para melhorar o desempenho e dar aquela valorizada na performance. Fica até o final do vídeo para você ver se você é adepto a algum destes truques ou já viu falar. Você já viu falar da falsa garganta? Falsa garganta se consiste em você colocar a língua de pé dentro da boca de forma que ela fique parecendo ser o fundo da sua garganta. Na ocasião, quando o parceiro não vê a movimentação, vai parecer para ele que ele está tocando o fundo da garganta. Isso deixa ele muito impressionado e satisfeito. É um truque bacana que vale a pena experimentar. Um outro truque é envolver as pernas. Quando o parceiro está te presenteando com vias orais, de forma que ele não possa fugir. Isso causa bastante inspiração para ele melhorar ainda mais essa movimentação. E quanto aos homens, quando estiver lá presenteando as suas parceiras, podem segurar o pulso da parceira para que dê a sensação que você está puxando ela e que de alguma forma ela não possa fugir, nem que ela quisesse. Assim, causa bastante vontade para ela também. Esse truque vale para o homem e para a mulher. Olho no olho. Sempre que você for presentear alguém com as vias orais, você deve olhar nos olhos da pessoa. É intimidador encarar olho no olho neste momento. Muitas pessoas não falam. O olhar é capaz de passar informações sem ser faladas. Então, quando você olha, você está ali magnetizando várias sensações boas para ambos. Então, olho no olho. É difícil para algumas pessoas, mas se você se propor a experimentar, vai fazer toda a diferença. Truque do dedão. Esse é um truque maroto para você fazer quando você está com aquela sensação de ânsia ali, quando você está ali nas carícias orais. Como que você faz? É só você fazer isso daqui com o dedão. E aperta bastante. Apertar de uma forma que você não sinta dor, mas de uma forma firme. Dessa forma, você vai desativar os pontos que via comandos para a garganta, fazendo com que você não sinta ânsia ou se recomponha imediatamente. Então, é só você fazer isso com o dedão e segurar. Aí, você já corta a sensação de ânsia, que muitas das vezes atrapalha a relação. Cantarolar. Cantarolar pode ser até engraçado falando desta forma. Porém, quando o seu parceiro, seu namorado, marido, estiver na movimentação, adentrando e saindo, o que você vai fazer? Você vai cantarolar. Quando você canta, levanta o palato mole. O palato mole é responsável pela voz. E quando ele se levanta, a voz sai. Enquanto a voz sai, o órgão entra. Então, dessa forma, você consegue aprofundar sem sentir desconforto. São truques simples, porém, faz diferença na hora da relação. Sempre as pessoas inventam algo que possa melhorar ou dar aquela valorizada na performance. E estes truques funcionam dessa forma. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal. Se tem algum que não foi falado nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Podemos falar sobre ele nos próximos vídeos. Fico agradecida pela tua presença, pela tua audiência, pela tua colaboração. Vou novamente insistir para você curtir o vídeo, comentar. Isso que ajuda o canal a crescer. E eu fico agradecida. Nesse vídeo eu fico por aqui. Te encontro logo mais em outro vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.